Olá, meus amigos que acompanham o canal TV Esperança do Paraná. Estou aqui no distrito de Natingui, município de Ortigueira. Ó, ó que maravilha, ó que cesta básica, cesta básica de verdura. A tomada pimenta doce, tem uma vermelhinha aqui do lado. E aqui, ó que maravilha, couve gigante que vocês vão vendo na sequência do vídeo aí, que eu filmei a horta do Pastor Antônio. Ah, esqueci de avisar. Estou com ele aqui, ó, meu irmão sanguíneo, Pastor Antônio Alves Corrêa. Ele que é pastor da igreja aqui do Natingui. Manda um abraço a todos, Pastor. Um abraço para o povo da TV Esperança do Paraná. Isso, esse aqui nós vamos levar tudo embora. Esse aqui nós ganhamos dele, ele doou para nós. Vamos levar esse aqui, ó. Vamos tomar suco de couve com berinjela. É saudável, é orgânico, né? Suco de couve com berinjela, com laranja, suco de laranja com couve e berinjela. E aqui está alface gigante que vocês vão ver, né? Você fez no vídeo aí o canteiro. E eu achei interessante que esse aqui na cidade tem que estar comprando. E aqui, ó, tem farturas. Vocês vão ver o pedimento depois. Segue o vídeo. Um abraço a todos. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que se inscreveu, deixe o comentário e dá like. Um abraço a todos. Segue o vídeo. Olá, meus amigos que acompanham o canal TV Esperança do Paraná. Estamos aqui no distrito Natingui, município da Hortigueira, para mais um vídeo aqui. Juntamente com o pastor Antônio, meu irmão e também a minha cunhada Anícia. E agora vou mostrar um pouco da horta dele aqui, ó. Tem um pouco de tudo. E a minha esposa já está ali, está colhendo, eu creio que é pimenta doce. Vou mostrar para vocês. Vou chegar mais perto. Olha que bonito que está. Já tem uma quantidade boa. E lembrando que aqui é tudo orgânico. Olha que coisa linda. Essa é a pimenta doce. Aqui tem o alface, orgânico também. Aqui tem até um pé de tomate. Tomatinho orgânico também. E olha o tamanho das cabeças de alface. Olha que coisa linda. Que coisa linda. E olha o tamanho da folha de couve. Olha o pezão de couve. Olha mais ali. E aqui ele usa esterco, né? Esterco de frango, né? Esterco de frango. Olha o tamanho da folha de... Olha o tamanho da folha de cenoura. Da folha de couve. Diga alô aí, pastor Antônio, para o pessoal do TV Esperança do Paraná. Aqui é tudo orgânico, né? A nossa horta aqui. Tem alface, tem pimenta doce, couve. Cenoura, tomatinha, cebola e pepino também. Está aqui animado. Manda alô, manda alô pessoal. Alô para o povo do canal Esperança. TV Esperança. TV Esperança. E olha o tamanho, viu? Fica ali, olha o tamanho do pé de couve. Maior que ele, fica mais perto. É, isso aqui ainda deitou ainda. Olha o tamanho do pé de couve. Vai embora. Meu Deus, que maravilha. E aqui é o pé de cebolinha, cebolinha verde. E aqui é cenoura. Dá para ver cenourinha ali na terra. Coisa linda, tudo orgânico. Aqui não tem nada de química. E aqui é uma casinha que ele fez para os passarinhos. Aqui ele não usa prender passarinho em gaiola. Aqui ele coloca banana, coloca ração. E veja, hoje nós estávamos vendo aqui. Vem canarinho. Creio que vem todo tipo de passarinho aqui, né, pastor? Vem todo tipo. Canarinho, covinho, azulão. Aqui é um ninho de passarinho. Eu creio que o passarinho aqui já criou seus filhotinhos e foi embora. Agora a casinha continua aqui. Para outra família de passarinho que em breve com certeza virá também. Deixa eu mostrar ali a outra casinha. Tem mais duas ali. Tem um ninho. Aquela lá tem um ninho, né? Ah, tem um ninho. Sinal de se conseguisse pegar o passarinho vindo aqui, né? Olha, estão cantando os passarinhos. Aqui tem um ninho. A qualquer momento o passarinho... É, mas está escuro. Olha, pessoal, eu vou filmar para vocês o pé de mamão. Olha o tour do pé de mamão. E a quantia de mamão que tem ali, olha. Só que está um pouco escuro a imagem. Não vai dar para ver direito. Enfim, vou ver se eu vou mudar. Olha a quantia de mamão. Olha. E aqui a couve que eu acabei de mostrar. Aqui é a cebolinha. E aqui ele fez um sistema de captação de água da chuva. Vem na cobertura. Cai nesse galão. E nesse galão ele pega e molha as plantas. Isso é muito importante. Aqui as flores. As folhagens. Da minha penhada, da miss. Ali está lisa. Aqui a outra captação de água. Cai nesse galão. Daqui vai nas plantas. Olha, eu estava mostrando que acabou a bateria. Daquele outro da câmera. Daí estou gravando com o celular agora. Aqui é o passarinho. Se desce para a gente filmar ele, mas... Ele fica risco. Lembrando, então, eu estou aqui no município de Ortigueira. Distrito de Natingui. Na casa do pastor Antônio. Um abraço a todos que acompanham. Dá seu like. Se inscreva no canal. Deixe seu gostei. E ajuda a divulgar o canal. Estamos aí chegando já a 600 inscritos. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. A luta que fere o teu coração Lá não vai existir Nem dor, nem aflição Com Cristo lá na glória É só louvor, é só vitória É só adoração